Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Gente, a Arte de Fazer Amigos hoje tem um assunto muito importante, muito especial, como toda semana. Mas essa semana nós temos uma convidada especial, que é a diretora Marilise Cunha, diretora da Unidade Centro Educacional Profissional do Colégio Martinos. O Colégio Martinos, há 12 anos, atuando na área de estética, beleza, qualidade de vida, bem-estar, desenvolve cursos específicos na área de beleza. Mas nós vamos falar hoje sobre o mercado, vamos começar falando sobre o mercado. Marilise, é um prazer ter a Arte de Fazer Amigos. E eu quero falar com você sobre esse mercado, esse mercado que tem crescido muito, onde o Brasil está em terceiro lugar na área de cosméticos, perdendo apenas para os Estados Unidos e Japão. Isso vem crescendo de 99 para cá, é isso, né? Exatamente. A partir do momento em que houve uma profissionalização dos profissionais que atuam nesse segmento de beleza e bem-estar, a formação técnica nasceu nessa época, houve então um crescimento e uma ascendência no mercado há mais de 5 anos, né? Nós temos uma ascensão de 5% em 10 anos dentro do segmento de beleza e bem-estar, especialmente estética, que aborda os tratamentos como limpeza de pele, massagem, aparelhos aplicados à estética, os cuidados físicos com o homem e com a mulher. É sabido por todos nós que a gente sempre está falando da importância dos exercícios físicos, da boa alimentação, então nós estamos cuidando da parte interna. Hoje nós viemos aqui para falar do externo. E isso é muito importante porque tem gente hoje que fala assim, não tem trabalho, está ruim trabalho, consegui trabalho. Não! O que falta é especialização, é o que falta são pessoas que... Capacitadas. Capacitadas para já esses empregos que até remuneram muito bem, né, Marilise? Exatamente. O mercado de estética é um mercado bastante promissor e que dá condições ao profissional de atuar em vários segmentos. Em salões de beleza, em centros de estética, em navios, em spas. Então, o mercado é bastante amplo, a pessoa pode trabalhar na sua casa, pode fazer atendimentos ao domicílio. Então, a gestão da sua carreira profissional também é ensinada dentro da escola. O estudante, ele tem que ter uma visão mais ampla de qual o seu objetivo naquela atividade profissional. E isso os professores abordam aqui dentro da nossa instituição. Olha só, tem gente que está cansado, já está com seus 20, 30 anos e trabalhando numa área ou na outra, estão abandonando essas áreas para obter mais qualidade de vida fazendo cursos. Inclusive, aqui o Martinos, com 12 anos, já tem muitos formados por vocês, que atuam no mercado de trabalho. E que para vocês deve ser muito gratificante, porque vocês são praticamente os pioneiros nessa área no Paraná, né? Somos os pioneiros no estado do Paraná com a primeira formação em nível técnico e temos a primeira especialização em nível técnico. Porque o segmento técnico já permite as especializações. Então, como existem as pós-graduações no ensino superior, existem as especializações no nível técnico. E os nossos alunos estão aí expoentes no Brasil todo, fazendo palestras em congressos nacionais, internacionais. A gente fica muito feliz que eles tenham deslanchado. Muitas vezes a pessoa faz a formação e decide não atuar nesse segmento. Mas a escola prepara para que ele possa atuar em todos os níveis do atendimento estético. Tanto facial, quanto corporal, capilar, maquiagem, depilação. Então, é um universo bastante amplo de atuação. Então, tá aí, gente. Nós vamos chamar os comerciais. São dois minutinhos. A gente já volta aqui com a diretora, professora Marilise. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Bom, estou de volta aqui com a professora Marilise. E agora para você conhecer um pouquinho mais sobre essa área mais dentro do Colégio Martins. O Colégio Martins, com 12 anos de atuação no mercado, desenvolveu e deve ter feito muitos alunos. Quantos alunos você tem ideia de formados aqui? Uma média de 1.494 alunos nós formamos ao longo desses 12 anos de formação. Eu comecei lá como professora das primeiras turmas de estética. E hoje eu atuo na docência em alguns segmentos. Só algumas disciplinas. E temos aí um grupo de professores que são, na grande maioria, técnicos e profissionais graduados e especializados. A escola também se responsabiliza por formar esses bachareis que atuam nesse mercado de estética e que vêm aqui contribuir com o seu conhecimento. Então, o Martinos é uma escola bastante tradicional em Curitiba. Curitiba tem 148 anos de tradição e ensino. E a partir de 2002 resolveu, então, implantar esse segmento, que é o segmento de formação de beleza e bem-estar, através de uma pesquisa que houve do que estressava o profissional esteticista na época. E o que estressava o profissional esteticista era não ter um conhecimento sistematizado, acadêmico, dentro de um só local. A partir de então, o Martinos resolveu fazer a primeira formação técnica do Estado do Paraná. E agora, novamente, pioneiros, nós estamos lançando a primeira especialização técnica em estética do Brasil, com técnicas avançadas em estética. Esse mercado é um mercado pulsante. A todo momento, enquanto nós estamos conversando aqui, está sendo criado um novo cosmético e pesquisados novos equipamentos. Então, há uma necessidade de o profissional estar sempre atualizado. É isso que garante a possibilidade dele se manter no mercado e ter crescimento e ganhos bastante adequados dentro daquilo que ele deseja. Então, tá aí, gente. Eu acho que valeu a matéria aqui. Você viu as imagens do Colégio Martinos. E eu quero agradecer você, Marilisa. Espero poder contar mais vezes, poder voltar aqui, para trazer as novidades que vocês estão trazendo para o mercado, tendo em vista que hoje vocês são referência do que pode se dizer cursos técnicos em estética, cosméticos, beleza, bem-estar, saúde. Enfim, é tudo isso que nós precisamos. A arte de fazer amigos, a arte de viver com saúde, hoje aqui com a professora Marilisa. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu quero convidar a comunidade geral para vir aqui nos atendimentos de estética. Ah, pois então. Nós oferecemos à comunidade atendimentos com as estagiárias dentro da escola, para que as pessoas possam conhecer mais sobre esse mercado. Há um custo bastante simbólico, que ajuda os estudantes no aprendizado constante e proporciona bem-estar à comunidade geral. Então, Thay, está dado o recado, feito o convite. Um abraço para você. Não saia daí que o programa está... A Arte de Fazer Amigos Com Alexandre Rodrigues Visite nosso site www.artedefazeramigos.com.br E aí